Item 32, processo 48.500, 14.01, 2016, 48. Autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Belo Monte, transmissora de energia SPSA. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 7 de março de 2016, por meio do ofício 395 da EPE e a carta 367 do ONS, a empresa de pesquisa energética e o operador informaram a necessidade de viabilizar a execução de obras que permitisse a conexão do primeiro bipolo de corrente contínua em 800 KV na subestação Xingu, considerando o atraso da implantação de obras sob responsabilidade da Bengoa. Por meio dos ofícios número 87 de fevereiro de 2016 e número 342 de maio de 2016, a SCT solicitou informações à BMTE para viabilizar a instrução do processo autorizativo. Por meio da correspondência número 106 de abril de 2016 e de correspondência eletrônica anexada aos processos de 6 de maio de 2016, a BMTE apresentou as informações requeridas. Em 10 de junho de 2016, conforme determinação da diretoria colegiada do ANEL, foram encaminhadas à área técnica da BMTE por correio eletrônico com uma cópia anexa do processo em análise, a referida nota técnica e a planilha de cálculo da RAP para o reforço. A resposta por meio do correio eletrônico da mensagem de 13 e 20 de junho, a BMTE encaminhou sua análise e contribuições. Os procedimentos e metodologias adotados pela SCT atendem ao disposto no submódulo 9.7, aprovado pela Resolução Normativa 643, integrante dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, de que trata a Resolução Normativa 435. A tabela 1 apresenta os valores de investimentos utilizados pela ANEL, o percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando-se o perfil plano para recebimento de receita, e o enquadramento do empreendimento na Resolução 443. Então, se vislumbra um investimento de pouco mais de R$ 600 milhões, com OIM de 2%, e uma RAP de pouco mais de R$ 8.300.000. A minuta de resolução autorizativa foi analisada e visitada pela Procuradoria Federal Juntanal. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Guilherme Berman, representante da Bengoa. Bom dia, bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes aqui à sessão. A gente fez o pedido de sustentação oral na qualidade terceira interessada, uma vez que até 21, que é uma das concessionárias do Grupo Abengoa, ela não faz parte do processo que está em julgamento. No entanto, ela é diretamente interessada na concessão das obras que foram autorizadas a Belo Monte Transmissora. No dia 1º de julho, agora 11 dias atrás, a TE21 recebeu o ofício 497 de 2016, da SCT, aqui da ANEL, pedindo para que a empresa se manifestasse sobre a transferência da Declaração de Utilidade Pública, que é o processo número 3891, da substação Xingu para a usina de Belo Monte. A situação da Bengoa, como é de conhecimento geral, a empresa hoje se encontra em recuperação judicial, suas obras estão atrasadas, e por isso a ANEL perguntou, quer dizer, na verdade notificou a Bengoa, a TE21, para que se manifestasse sobre a transferência. No dia 7 de julho, na sexta-feira passada, quinta-feira, perdão, foi enviada a correspondência número 9 de 2016, na qual a TE21 se manifestou, dizendo que a transferência das obras de reforço da substação Xingu para Belo Monte, ela deveria necessariamente ser precedida de indenização. Isso porque a TE, evidentemente, já efetou diversos atos para a construção, para a realização dessas obras de reforço, foram feitas apropriações, foram instituídas servidões administrativas, foram obtidas licenças para a execução dessas obras, e, naturalmente, todos esses atos devem ser previamente indenizados, no momento em que eles deixam de ser titularidade da ATE, seja pela Belo Monte, seja pelo poder concedente. A TE21 também argumentou que não há base legal para essa transferência, que, na verdade, isso se daria através de um processo de encampação parcial da concessão, uma vez que essas obras fazem parte do contrato 13 de 2013, que é um contrato assinado com a TE21. E salientou, finalmente, que a situação que se coloca aqui reforça a reversibilidade dos bens afetados à concessão. Essa é uma discussão que a empresa vem tendo com o Anel já há alguns meses, e a empresa defende que todos os bens que foram adquiridos, todos os direitos que foram adquiridos na execução das obras, suas linhas de transmissão, integram a concessão e devem, por isso, ser indenizados, caso essa concessão seja rescindida, seja unilateralmente, seja bilateralmente. Pois bem. Em vez de ter o seu pedido analisado nos autos do processo 3891 de 2014, no qual até apresentou essa manifestação, a empresa foi surpreendida, legitimamente surpreendida, com a inclusão em pauta desse julgamento de 1401 de 2016, no qual o Anel tacitamente está indeferindo o pedido da Bengoa e autorizando a transferência, desde já, das obras de reforço da subestação Xingu para a Belo Monte. Mais uma vez, a situação da Bengoa não é uma situação desconhecida, é uma situação de recuperação judicial, já deferida na sua holding, e a empresa vem buscando uma solução de mercado, vem buscando encontrar compradores possíveis interessados para os seus ativos. No entanto, se os seus ativos vierem a ser dilapidados, mutilados, alterados unilateralmente, como se daria nesse caso em que um pedaço da sua concessão está sendo retirado sem qualquer pré-vindenização e mais do que isso, sem que o seu direito contraditório à ampla defesa tenha sido respeitado, porque a empresa, embora tenha apresentado essa manifestação no processo 3891 de 2014, essa manifestação ainda não foi apreciada, e o direito contraditório à ampla defesa, ele assegura não apenas que a defesa seja apresentada, mas mais do que isso, que ela seja efetivamente levada em consideração e que a decisão final seja tomada motivadamente. Isso é atenção aos princípios não só do contraditório à ampla defesa, mas também como da motivação, todos eles aplicáveis aos processos administrativos. E a empresa se preocupa muito com o risco sistêmico que uma decisão desse tipo pode apresentar, uma vez que autoriza uma alteração unilateral e dificulta, sob maneira, a sua busca por uma saída comercial para a situação em que se encontra. Por essa razão, a gente pede que esse processo não seja decidido hoje, seja retirado de pauta, seja reconhecida a sua conexão com o processo 3891 de 2014, no qual foi apresentada a manifestação no dia 7 de julho. Essas considerações que foram apresentadas pela empresa devem, no mínimo, serem enfrentadas, ainda que sejam rejeitadas. É preciso que a ANEL se posicione motivadamente sobre as alegações que foram feitas. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Primeiramente, a Procuradoria entende que essas questões levantadas pelo representante de indenização, transferência da DUP, devem ser avaliadas, mas não nesse processo. Acho que deve ser garantido o contraditório, mas no momento próprio. Então, razão pela qual a Procuradoria entende que a minuta de resolução autorizativa está em condições de ser deliberada pela diretoria. A implantação de obras referentes ao contrato de concessão 13 de 2003, sob responsabilidade da TE21, que inclui obras na subestação Xigun 500KV, a ser implantada previamente à conexão do primeiro circuito de corrente contínua para escoamento da usina hidrelétrica Belo Monte, encontra-se em situação de atraso. Conforme o relatório de controle gerencial extraído do sistema de gestão de transmissão, o CIGET, a previsão para a conclusão das obras do contrato 13 é 31 de 12 de 2021. Isso é uma previsão até otimista. Na verdade, acho que se fizer uma nova análise, vai para sem previsão. Contudo, a previsão para a conclusão das obras do contrato de concessão número 14, que inclui a estação conversora de corrente contínua alternada 500KV, 4 MW, 4.000, junto à subestação de Xingu, conforme o relatório de controle gerencial extraído do sistema, também do CIGET, já é prevista para agora, no dia 12 de 2018. Faça a constatação de que a subestação Xingu não estará preparada a tempo para receber a conexão em corrente contínua para escoamento do OHB Belo Monte, é necessário viabilizar uma solução que atenda à ausência das obras do contrato de concessão, no horizonte de 2018. Dessa forma, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados, entendo que a recomendação constante da nossa técnica 201 e 228 da SCT merece ser acolhida, já vista que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentais foram observados no cálculo da receita anual permitida. Essa era a fundamentação colocada no voto, que fazia parte do bloco, estava disponível, em relação à sustentação oral do representante da T21, eu tenho o mesmo entendimento do procurador. Eu acho que é patente que a obra não vai ser feita no âmbito do contrato da T21, não vai ser feita tempestivamente e provavelmente não vai ser feita ao todo. Quer dizer, todas as informações que a gente tem, é que a T21, dado até a relação de lance apresentado, não faz parte do escopo de obras que tem, num horizonte factível, alguma solução desenhada. E o custo de oportunidade social pela não construção da substação Xingu no prazo é muito superior ao que se discute em relação à idenização de eventuais ativos da T21, que vão ocorrer normalmente no âmbito de outro processo. Então, se a gente estivesse ainda discutindo aqui a possibilidade de construção de obra tempestiva entre dois agentes, eu acho que seria o caso, talvez, de julgá-los conexos. Mas a gente sabe que a T21 não tem condições de entregar essa obra no horizonte necessário. A única solução possível é a solução da autorização de reforço, para poder atender o prazo de 2018. E, eventual idenização, corre em paralelo em outro processo aberto, já que está com fase de instrução, mas que não tem a mesma urgência do ponto de vista de deliberação. Então, concatenar os dois significa, literalmente, desperdiçar ou não privilegiar o interesse público de entregar a obra no prazo necessário, que já é curto. É curto, é uma substação grande. Então, diante do exposto, eu entendo que não há a menor necessidade de retirar o processo de pauta, e que o contraditório relativo à indenização vai ser feito no âmbito do processo já aberto e em curso na agência. Fácil do expor-se, considerando que consta o processo 48.500.0014.01.2016, dígito 48, voto pela emissão de resolução, conforme minuto anexa, que autoriza Belo Monte, transmissora de energia, BMTE, a realizar os reforços nas instalações de transmissão, sob sua responsabilidade, nos termos da minuta de resolução, vistada pela Procuradoria. É o voto. Em discussão? Inicialmente, eu gostaria de concordar com o encaminhamento que foi dado pela área técnica e também pelo voto do relator, até porque a Bengoa tem causado graves transtornos do sistema elétrico brasileiro. O fato dela ter não cumprido com os seus contratos, ensejou a necessidade de que nós pudéssemos fazer toda uma reavaliação do planejamento, analisar a repercussão dos atrasos e da não entrega das obras, identificar a alternativa de soluções do tipo nova licitações, soluções do tipo de autorizações, solução do tipo de outros agentes participarem do esforço de fazer a expansão no lugar da Bengoa. Ou seja, existe um elenco de alternativas que estão sendo avaliadas pela ANEL, pelo Ministério e também pela EPE, no sentido de, tendo em vista a situação que encontra a Bengoa, como poderá ser causado o menor transtorno possível ao setor elétrico brasileiro. Portanto, essa decisão, no sentido de fazer uma autorização para que a obra possa terminar no menor prazo possível, entendemos que é uma solução mais adequada. E como foi bem dito pelo relator e pelo procurador, é evidentemente que em nenhum momento nós estamos negando, nem reconhecendo os ativos que foram implementados pela Bengoa e vai ter o seu processo específico, com a avaliação e com a definição do processo de indenização, se for o caso. Ou seja, essa decisão de retirada de pauta é mais uma iniciativa da Bengoa no sentido de tentar postergar a implantação de empreendimento fruto da sua estratégia anterior. Quer dizer, não cabe, nesse sentido, a gente acatar essa sugestão no sentido de tirar de pauta, até porque o mais importante, nesse momento, é a gente assegurar que outros agentes participem desse processo de expansão para que, no menor prazo possível, a gente possa assegurar a analisação desses empreendimentos previstos e que hoje já se encontram em atraso, tendo em vista a decisão da Bengoa de não honrar com os seus compromissos. Também gostaria de fazer alguns comentários. Entendo que essa autorização que está sendo dada nesse momento, se for o caso dos diretores concordarem, é uma pequena parte da subestação de Xingu. Na verdade, trata apenas da interligação para que possa escoar a energia de Belo Monte, para que a gente não fique com a usina ali pronta e sem poder escoar. Então, a preocupação daquilo que o doutor Tiago colocou do interesse público, ela é muito maior do que o interesse privado. Então, nós não podemos ficar à mercê de uma empresa que está em recuperação judicial, que a gente observa que não está tendo sucesso, infelizmente, nas negociações de mercado. Nós estamos com vários processos dela, sob a minha relatoria, inclusive, com o termo de intimação já encaminhado a ela para a sua manifestação, para que a gente possa preocupar com o contraditório em um outro processo que não é o processo principal. No processo devido, ele será dado todo o direito ao contraditório e à ampla defesa, como é de costume dentro da agência, mas, nesse caso, para que a gente possa segurar o prazo de 2 de fevereiro de 2018 para a entrada em operação de uma linha que fará o escoamento da usina de Belo Monte, nós não podemos deixar de fazê-lo, sob pena de sermos responsabilizados por não ter tomado essa decisão a tempo e a hora. Então, o outro processo, com certeza, trataremos com a devida cautela e com a devida preocupação, como sempre aconteceu dentro da agência. Por isso, eu concordo tanto com o procurador como com o encaminhamento dado pelo diretor-relator. Não ficou claro para mim. O que está sendo objeto dessa autorização, desse reforço, é parte do contrato de concessão detido pela... Só na subestação. Só um pedaço da subestação. Tingu, isso. Parte da subestação. Mas, então, está sendo feita uma autorização alternativamente ao contrato de concessão. Exatamente isso. A gente está fazendo somente a instalação dos barramentos de 500 KV para fazer a conexão do bipolo. Haveriam outros equipamentos associados à subestação. Você quer... Faça o olho disso. De cabeça é melhor a sua. Trabalhou mais junto ao processo. Bom dia, senhores diretores. Como o doutor Tiago e o doutor Jorosa estão esclarecendo, de fato, é o mínimo necessário, essa autorização à Belo Monte Transmissora é o mínimo necessário para a conexão da energia gerada pela usina de Belo Monte ao primeiro bipolo, que é de responsabilidade da Belo Monte. E isso vai escoar pelo menos 4 mil megawatts, ou tem capacidade para escoar 4 mil megawatts. não é todo o escopo que está no contrato da BEMGOA que nós estamos transferindo ou que faz parte da subestação do contrato da BEMGOA que nós estamos transferindo para a BMTE. Não. É apenas o mínimo necessário de obras, ou seja, as estruturas e os cabos condutores que formam o barramento. E, claro, que com isso tem lá uma terraplenagem que tem que ser feita, que a BEMGOA deveria estar trabalhando nisso, a malha de terra, o sistema de drenagem, são obras mínimas necessárias. É só isso. Por isso que é esse valor que foi visto aí nessa resolução autorizativa, um montante de 68 milhões em obras sendo autorizadas. E se formos comparar com o contrato da BEMGOA, menos de 1% o contrato à época foi um investimento da ordem de mais de 2 bilhões de reais. Não, a minha pergunta, eu não tenho dúvida de que, como foi colocado, aqui temos que preservar, vamos dizer assim, o interesse público, a NEL não pode, e ela não desconhece, a situação de dificuldade com relação ao atraso, claro, ainda que não tenha sido de maneira deliberada pela vontade da BEMGOA, mas ela causou, em função de toda a dificuldade que ela enfrentou, tanto na Espanha como aqui agora no Brasil, na minha compreensão, definitivamente, não pela BEMGOA, essas obras serão retomadas e entregues, eu concordo com o Tiago, nem nesse horizonte. agora, também concordamos e acho que fomos bastante compreensivos e até pacientes na busca dessa tal solução de mercado e transferência de controle, porque também desejamos que seja assim. Eu acho que qualquer processo que leva à caducidade de concessão é a última alternativa que devemos percorrer, mas sendo necessária, evidentemente, que devemos percorrer. claro que ainda que na fase de recuperação judicial das controladoras, das concessionárias, porque a concessionária não está em recuperação, ainda alimentamos essa expectativa de que possa vir uma solução de mercado. Agora, essa questão de uma eventual indenização do valor já investido, eu acho que tem razão o representante da BEMGOA, que nós temos sinalizado, na minha maneira de ver, eu tenho absoluta convicção disso, que não cabe reverter a ativa e muito menos por decorrer se indenizar. Agora, é evidente que se o autorizado vai usar algum investimento, algum bem já adquirido, já investido pela BEMGOA, cabe a eles negociarem e o autorizado aqui, no caso a SP-BMTE, evidentemente, pagar numa livre negociação entre os dois. Mas, de qualquer forma, como foi colocado, essa questão da indenização, da eventual indenização, como se dará, não é, talvez, no âmbito desse processo, mas tem razão também o representante que a manifestação deles tem que ser acolhida, analisada e dado a devida resposta aos argumentos que foram colocados. Eu imagino que esse é no âmbito do processo, tem um processo específico que você está se referindo, é que está analisando a uma eventual reversão da concessão. Exato. Ok. Então, se me permite, existe um processo específico para transferência dessa subestação. E ainda que nesse processo agora se esteja discutindo uma pequena fração, a importância do caso não é pelo tamanho da fração que está sendo transferida para Belo Monte, mas pelo precedente que ele cria, quer dizer, de autorizar que um pedaço de uma concessão foi otorgada em 2013 seja retirado sem que a empresa tenha ao menos se manifestado ou tido a sua manifestação levada em consideração numa decisão que vai implicar uma redução da sua RAP e um aumento da RAP da Belo Monte em contrapartida. Eu compreendi. Bem, os elementos que aqui foram colocados evidentemente cabe se a empresa entender que não está observado os seus direitos eventualmente cabe um recurso e isso será eventualmente aprofundado. Obrigado. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, pela emissão de resolução conforme no Tanexa que autoriza a Belo Monte Transmissora de Energia SPE BMTE a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade nos termos na minuta de resolução proposta. Próximo item.